A Capcom vem de uma sequência de acertos, e talvez o maior deles seja Resident Evil 2. A reimaginação do clássico saiu no começo do ano passado e foi bastante aclamada por crítica e público. Só que quando o remake do 3 foi anunciado ainda no mesmo ano, e com o lançamento agendado já para o começo de 2020, alguns alertas se acenderam, e com razão. E aí rapazes, tudo bom com vocês? Aqui é o Car Penedo, e no vídeo de hoje eu trago a minha análise de Resident Evil 3. Como eu já disse antes aqui no canal, eu não era nenhum fã da série até o começo do ano passado, quando eu joguei o 2. Eu curti demais, tanto que logo em seguida eu comprei o 7 e também amei. Desde então eu tô de olho na saga. Só que eu não joguei os clássicos, não tive contato com o 3 lá de 99, então esse vídeo pode ser um ponto de vista um pouco diferente. A maioria das minhas comparações serão com o remake do 2, já que essa é uma sequência dele. Não só no número, mas principalmente no período de lançamento. E eu tô falando isso logo no começo do vídeo, porque é importante deixar claro esse meu background, e de que a ideia aqui é trazer uma análise um pouco mais isenta da nostalgia ou de grandes expectativas, na medida do possível, né? Estamos entendidos? Então, let's bora! Resident Evil 3 Resident Evil 3 se passa no mesmo período do 2 e também em Raccoon City. Começa um pouco antes e termina um pouco depois, pra ser mais preciso. Jill Valentine, que também protagonizou o primeiro jogo da série, tá na cidade investigando o T-Virus, mas acaba sendo perseguida pelo Nemesis, uma arma biológica em forma de monstro. A trama se desenrola com Jill e Carlos, um oficial da equipe de resgate da Umbrella, tentando evacuar o máximo de pessoas da cidade antes que seja tarde. Em gameplay, Resident Evil 3 segue exatamente a mesma pegada do 2, só que puxando um pouco menos pro survival horror e mais pra ação. Tá longe de ser um Gears of War da vida, ainda possui todos aqueles elementos clássicos da série, só que mais atenuados. Eu diria que há um certo equilíbrio aqui. Não é um shooter de ação, super ágil e cheio de recursos, mas também não há aquele clima pesado de tensão quase que o tempo todo, como foi no jogo anterior. Uma das poucas novidades na jogabilidade foi a adição de um movimento, a esquiva, que é bem útil pra escapar de algum inimigo próximo. Se o botão for apertado no momento exato, ele ativa uma câmera lenta que mira direto na cabeça do zumbi. É bem apelão, mas isso foi, em certa medida, balanceado pela ausência de equipamentos pra se defender de uma mordida. No 2, dava pra usar uma faca ou granada e evitar completamente o dano. Agora não dá mais. Se você acertou a esquiva, beleza. Se não, vai tomar dano. Na minha análise do 2, eu disse que os verdadeiros protagonistas do jogo são os zumbis. Eles conseguiram transformar um inimigo tão banalizado em uma ameaça de novo. E mesmo com um gameplay refinado, onde você tem amplos recursos pra combatê-los. Isso porque eles são absurdamente resistentes e imprevisíveis. Tanto pelo andar errático quanto aquelas voltas à vida repentinas. No 3, os zumbis continuam exatamente assim. Mas o jogo não dá o mesmo protagonismo pra eles. Isso porque agora o jogador possui mais recursos pra enfrentá-los. Como a própria esquiva. Mas também elementos no ambiente. Como barris explosivos que matam vários de uma só vez. ou caixas elétricas que os paralisam e facilitam a execução. O jogo equilibra esses novos recursos como? Isso mesmo. Mais zumbis. Como eu disse, é um jogo mais orientado à ação. No anterior, encontrar dois zumbis em um corredor me dava medo de verdade. No 3, eu consigo lidar com 5, 6 zumbis ao mesmo tempo e ainda com certa tranquilidade. Eles simplesmente não causam o mesmo impacto. Mas é claro que esse não é o único inimigo presente no jogo. Tem também os Hunters Gamma e Beta, que são bem mais perigosos. Ou os Pale Heads, praticamente imortais. Eu senti que, no geral, são inimigos mais ameaçadores que os do 2. Talvez pra compensar essa ênfase na ação. Mas mesmo assim, o 3 é um jogo bem menos tenso ou difícil. Até porque não me faltaram recursos como curativos ou munição. O que rolava frequentemente no 2. É tudo muito mais abundante. Pelo menos na dificuldade normal que foi na qual eu zerei. Só que a maior diferença que eu senti em relação ao jogo anterior foi na própria estrutura da campanha. Resident Evil 3 é um jogo bem mais linear e scriptado que o 2. Os mapas, no geral, são menores e mais simples. Os puzzles são quase inexistentes. É muito mais sobre procurar itens e trazê-los de volta. O backtracking é raso, até porque você geralmente tá fazendo uma coisa de cada vez. No 2, a título de comparação, era comum encontrar primeiro dois ou três itens antes de saber pra que eles serviam. E só depois começar a montar o quebra-cabeças da fase. No 3, é uma coisa de cada vez na maior parte das vezes. Sem contar que não há um stalker te perseguindo enquanto você tenta encontrar as coisas e resolver os puzzles. Pois é, o Nemesis é bem decepcionante. Um vilão muito, muito, muito desperdiçado. Ele não persegue o jogador de forma imprevisível e implacável. Só aparece em momentos pontuais, nas set pieces e batalhas de chefe. Se somar uma hora de perseguição durante a campanha, eu acho que é muito. Sem contar que é comum ver ele se teletransportando descaradamente até você. O que quebra aquela sensação imersiva de estar sendo perseguido por alguém. Parece só videogame. Deixaram ele apelão pra compensar, com várias armas e recursos. O que eu acho que é até pior, porque faz ele parecer muito ineficiente. Como que eu vou ter medo desse monstro se, mesmo cheio de armas e poderes e em diversas oportunidades, ele continuamente falha em me matar? Depois do excelente Mr. X no 2, a expectativa é que teríamos uma evolução no vilão. Mas foi o contrário. E quando eu digo que esse é um jogo bastante escriptado, é porque ele se sustenta demais nas set pieces. Aqueles momentos que seguem um roteiro bem definidinho. Bastante cinematográficos, mas pouco interativos. Set pieces, por si só, não são necessariamente um problema. Praticamente qualquer jogo tem isso atualmente. O erro de Resident Evil 3, ao meu ver pelo menos, foi ter reduzido o seu grande vilão a isso. As set pieces. Os momentos com o Nemesis são quase todos assim. muitas fugas por um corredor de ações. As boss fights são mais legais, mas nada de excepcional também. Elas cumprem o papel, mas definitivamente não é o que faz Resident Evil ser tão legal pra mim. Quanto à narrativa, esse talvez seja um dos pontos mais fortes do jogo. É uma história direta, bem contada, com um ritmo excelente e ótimos personagens. Ouso dizer que supero dois nesses quesitos. Me perdoa por dizer isso, Claire. Eu ainda te amo. Eu adorei a personalidade da Jill. Ela é muito badass. Me lembrou um pouco a Lara Croft dessa trilogia mais recente, o que é ótimo. Quanto ao Carlos, é o amigo que eu gostaria de ter na vida real. Super carismático e divertido. A dinâmica desses dois foi muito bem desenvolvida. Não soa forçada ou corrida em nenhum momento. Não há muita novidade na parte técnica pra quem jogou o dois. Por rodarem na mesma engine e por reaproveitar muitos dos assets, são jogos visualmente bastante parecidos. Eu diria que quase idênticos. Mas é sempre válido ressaltar como essa Ari Engine é incrível. O jogo é lindo, com um nível de detalhismo nos personagens e ambientes absurdo e que ainda roda muito bem. Ele mira nos 60 FPS nos consoles. A performance é meio inconstante nos modelos base, mas One X e Playstation 4 Pro tiram de letra. No PC é bem leve e roda bem até em máquinas de entrada. A direção de arte continua impecável, com uma repaginação muito fiel e coerente dos elementos clássicos, tipo o visual dos personagens. Gostei também da variedade dos ambientes. Nós passamos pela cidade de Raccoon City, esgotos, um hospital, que é um dos melhores trechos do jogo inclusive, laboratórios. Cada espaço tem o seu charme e a sua identidade. E os mesmos elogios que eu fiz sobre o dois na parte de áudio valem aqui também. É um daqueles jogos pra se jogar de fone. A imersão é incomparável. Infelizmente, com o Nemesis, não há mais aquela dinâmica de ouvir os passos pra saber onde ele tá, como rolou com o Mr. X, mas o áudio continua contribuindo muito pra atmosfera do jogo. A trilha sonora segue a mesma linha do anterior, não traz muitas músicas marcantes, é meio ausente até, mas justamente pra sustentar a base e deixar os outros aspectos do jogo brilharem. Agora, um dos pontos que mais girou reclamações, pelo menos na minha bolha social, é com relação à duração do jogo. Sim, Resident Evil 3 é curto. Tem só uma campanha e com menos incentivos pra jogar várias vezes, por conta da linearidade. Só que, honestamente, eu acho que tem gente exagerando aí também. Eu sou meio suspeito pra falar. Gosto de jogos menores, que entregam tudo que tem pra entregar sem se estender demais. Mas na boa, galera, eu não acho que 7 horas, que foi o tempo que eu precisei pra zerar, algo ruim pra uma campanha desse gênero. Se fosse muito maior do que isso, acho que ficaria chato, o que é até pior. O remake do 2 nem é muito maior do que isso, e por mais que ele tenha duas campanhas, muita coisa se repete entre elas. Jogar a campanha da Claire logo depois de ter jogado a do Leon foi até meio cansativo pra mim, por conta dessas reprises. E eu até gostei que nesse remake do 3 nós temos trechos jogáveis tanto com a Jill quanto com o Carlos, até com diferenças no gameplay entre os dois. A esquiva vira investida. Traz um pouco daquela diferenciação que rola no 2, só que na mesma campanha e sem precisar repetir um monte de coisa. Acho que o que pesa mesmo nessas horas é o preço. Ele tá custando 250 reais nos consoles, e realmente, por esse valor fica difícil defender. Por 129, que ao pressionar Steam, eu acho bem justo. Assim, o Resident Evil Resistance vem no pacote, que é um modo multiplayer tão robusto que virou um jogo à parte. Mas a verdade é que a galera compra pelo remake do 3 mesmo. E outra coisa que pesou, e pesou bastante, foram os cortes de conteúdo em relação ao clássico. São trechos inteiros que foram retirados, com puzzles e inimigos próprios, e que poderiam ter agregado bastante a esse remake. Talvez com isso ele teria uma duração mais próxima do 2. Mas eu já até fiz um vídeo sobre isso aqui no canal. Detesto avaliar as tais horas de jogo como se fosse qualidade. Tá cheio de jogo de 200 horas por aí que é uma merda, e experiências de duas horinhas que me marcaram pra vida toda. Isso é bem relativo. É totalmente compreensível levar em conta a duração do jogo na hora da compra, porque jogos são caros. Mas eu também não acho que dá pra se fechar tanto nisso. Vamos então para o veredito. Eu sempre digo, quanto maior a expectativa, maiores as chances de se decepcionar. Isso resume muito bem o que aconteceu com Resident Evil 3. É claro, não há como negar que muita coisa foi reaproveitada do jogo anterior. Isso é óbvio, até porque ele saiu só um ano depois. E isso não é necessariamente algo ruim, até porque o 2 é ótimo. Mas eu tive a impressão de que eles fizeram esse jogo às pressas e sem o mesmo capricho. Talvez isso se dê ao fato de que ele não foi desenvolvido por um estúdio interno da Capcom como os projetos anteriores. Foi um projeto terceirizado e apenas com a supervisão da Capcom. Sequências, geralmente, aprimoram e expandem o que deu certo no jogo anterior, além de trazerem novidades. Resident Evil 3 parece mais uma expansão do 2, como Uncharted The Lost Legacy, Wolfenstein The Old Blood ou Dishonored Death of the Outsider. Dizer que ele é uma mera DLC seria bem injusto, é muito mais do que isso. Só que, por outro lado, ele recicla muita coisa, traz poucas novidades à fórmula e é consideravelmente mais curto que seu antecessor. É complicado, porque ele foi vendido a preço cheio, pelo menos nos consoles, né? Tá bom que ele acompanha o Resistance, mas digamos que isso não é o que a maioria tava esperando. Muita gente queria uma sequência mesmo, e não foi exatamente isso que recebemos. Mas é um jogo ruim? Longe disso. Muito longe. Eu gostei pra caramba. Me diverti demais e recomendo pra qualquer um que goste da série. Ele me prendeu tal qual o 2 e o 7. E o fato de ser um jogo mais orientado à ação não é nenhum demérito, é só uma proposta diferente mesmo. Eu acredito que, em uma realidade alternativa, onde o remake do 2 nunca existiu, só o do 3, ele seria muito bem recebido. Analisando friamente como o jogo que ele é, evitando ao máximo as comparações externas, eu digo que é um ótimo jogo de ação. Eu simplesmente não conseguia largar até zerar. Só que não dá pra ignorar o fato de que, como uma sequência do game lançado ano passado, ele é decepcionante. Como um remake do game de 99, talvez mais decepcionante ainda. No fim das contas, Resident Evil 3 é ótimo, mas vive a sombra do que poderia ter sido. Então é isso rapazes, espero que tenham curtido a minha análise. Como eu falei lá no começo, é a opinião de um novato na série, então espero que tenha sido útil especialmente pra essa galera que não tem todo aquele histórico do passado com a franquia. Deixa aí nos comentários o que você achou do jogo, vai ser interessante ver outras opiniões. E se curtiu o vídeo, já sabe. Deixa aquele like de brother, compartilha com seus amigos que me ajuda demais e se inscreve aí no canal pra acompanhar mais conteúdo como esse. Tá saindo vídeo novo toda semana e algumas lives também. Então muito obrigado e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho